Tem uma coisa ali dentro que eu tenho a vontade de não entrar e tem coisas ali dentro que superam isso e vão fazer eu entrar ali para mostrar para vocês gente. Olha onde tá o rádio gente. O rádio é uma prateleira embutida aqui e aqui tem um Translux Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez. Olha o casarão antigo que a gente tem hoje aí para filmar e tem uma coisa ali dentro que eu tenho a vontade de não entrar e tem coisas ali dentro que superam isso e vão fazer eu entrar ali para mostrar para vocês gente que tem bastante coisa antiga tem armários embutidos tem armário roupeiro tem rádio antigo que vocês vão ver o lugar quando ele tá é fantástico ela tá muito assim é não foi retirado nada assim de das paredes então uma casa bem feitinha de antigamente vocês vão ver que legal mas tem umas coisas lá dentro são microscópicas mas é complicado para eu entrar ali mas vamos entrar assim nós eu tô falando que tem esse cara aí hoje e aí galera tudo bom com vocês? o Laerte e o Laerte nós vamos nós vamos até falar nesse vídeo já que o Laerte tá junto aqui não vai deixar eu falar sozinho também porque é muitas pessoas estão pedindo a questão do Matias e do Ronaldo exatamente o em dezembro a gente ia lá só que era bem na época do Natal então a gente também não ia fazer bagunça lá e a gente também queria aproveitar um pouco a família né a gente esteve por aqui aí agora é fevereiro a próxima próxima que a gente conseguiu vir porque assim ó não é barato a gente mora muito longe o Laerte mora mais perto mas a gente mora muito longe para a gente poder ir lá e a gente quer fazer sempre isso tudo junto e agora o Ronaldo avisou que estão sem água lá falou comigo que tava tudo bem que se fosse possível para não vir agora era para vir mais tarde porque ele estava sem água que tem que caminhar longe para eles terem água para tomar e lavar as coisas dentro de casa assim no caso sim e ele pediu se nós tivesse um tempo quando ficava um pouco mais frio de repente ia vir chuva aí sim mas se fosse possível não era para mim agora é porque não para nós eles já levar as ferramentas e o cimento já é ruim assim a água é a gente falou isso desde o início nós não abandonamos eles não gente tem que entender isso aí não precisa estar cobrando que a gente vai fazer a gente vai mostrar quando tiver pronto tudo ok né mas é que assim a água a água não é levar um litrão de água a gente precisa para fazer um vamos dizer um dia ali trabalhando a gente precisa sei lá 200 litros de água ou tranquilo né até para se lavar tudo então a gente vai gastar água que ele já não tem lá é complicado até porque tem que ter para os bichos lá né então assim para eles para tomar eles pegam no vizinho tá tranquilo entendeu mas só que daí para a gente gastar lá em coisa que não é necessário agora eles já falaram que agora já tava tá tudo bem melhor bem melhor né por causa das portas aquelas baita fresta e o fogão dele está funcionando perfeitamente agora eles estão felizes já mas é terminar a gente vai terminar também né o que a gente falou a gente vai fazer não é que a gente falou isso no início né não vamos pensar que nós esquecemos aquilo não gente nós não esquecemos não tá então nós vamos hoje olhar olha só sinceramente a gente só vai pedir um pouco de compreensão do pessoal das pessoas que estão perguntando porque as pessoas só perguntam né mas a para nós parece muitas vezes uma cobrança mesmo só perguntando a mente um pergunta de um jeito pergunta de outras vezes parece uma cobrança assim meio até meio que ríspida e a pessoa a gente vai olhar a pessoa nunca nem se dispôs ajudar e tá cobrando então uma coisa que a gente tá fazendo do nosso tem pessoal que ajudou mas agora últimos tempos já ninguém conseguiu ajudar então eu também não adianta a gente tem que fazer e fala com o Ronaldo ali ele tá sempre parceiro agora né já tá tudo ok e vamos olhar essa casa ó pessoal só para mostrar para você depois a gente também vai fazer umas imagens a pessoal fez uma casa nova aí ó olha só que coisa linda lá no fundo a gente fez uma outra casa filmamos uma casa a gente até fez um vídeo junto e aqui tá a casa antiga então agora eles vão trocar o telhado dela e vão fazer de gautão para guardar coisas aí né fazer isso e nós vamos olhar dentro aqui sabe o que tem dentro aqui gente como as galinhas tiveram entrando aqui porque esse caminho solto no pátio então aqui dentro desse dessa sala grande olha só e tá cheio de pulga pulga de galinha elas são microscópicas elas ficam nas paredes né é difícil de conseguir ver não dá para nem ver assim e piolho também piolho de galinha e pulga piolho e pulga e olha só ali já tem um armário embutido que eu vou tentar ir lá tá gente vamos ver se vamos ver se eu não vou encher de piolho de galinha que aqui assim até tem um sofazinho tem uma mesa de sinuca eu vou caminhar assim sem encostar muito porque eles estão nos lugares né mas a nem vou conseguir chegar porque aqui tá podre só se eu entrasse por lá para mostrar o que que tem dentro daquele armário lá eu queria mostrar porque tem coisas dentro e pode ter coisas antigas né mas eu vou dar a volta logo o que tem dá para entrar por fora ali ela é eu vou mostrar a outra parte aqui para vocês eu vou mostrar aqui para vocês tem coisa bem legal aqui aqui tem que cuidar tem abelha no porão então eu vou pisar devagarinho aí já tem uma máquina de coisa de costura bem legal bem antiga e olha o que tem aqui gente olha esse armário embutido olha aqui um armário embutido é uma coisa mais linda ó simplesinho mas é bonito eu acho legal essa essas coisas assim né e olha o que tem aqui gente louças ó é um tom que é um bolão né ó o tamanho dele e dá a tiros uma coisa colada não dá para ver agora que que marca que é e esse aqui é marca Renner ali tem fita cassete, uma pastinha até com documentos ainda, ó as fitas cassete, Amado Batista, né, aqui tem uma caixa de uma seringa antiga, a seringa é de, ó, é de ferro, né, é inox, é, aqui é um cancioneiro, uma parte de uma bíblia, os vidros para as janelas e tem mais, é um prato, um prato, parece um bolo, ó, prato de bolo e uma cubuquinha, né, lá o vidro, esse vidro é antigo também, muito, aqui provavelmente ficou a TV, ou o rádio, vai saber, ou o rádio também, mas só que eu acho que como o rádio tem o lugarzinho dele, né, Leite, é, então pode ser que aqui foi a TV, por causa da tomada, eu pensei ali, né, é, a TV ou o rádio, então, né, uma das duas coisas, porque olha aqui, agora deixa eu mostrar já que nós demos um ganchinho aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tem um rádio aqui, mas não é esse que eu estou falando, ó, olha onde está o rádio, gente, o rádio está num, 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 é uma prateleira embutida aqui, né, e aqui tem um Translux, um rádio, ó, sintonia, aqui, eu não sei que tem barro, está bastante precário, não sei se, de repente, tirando daqui não desmancha tudo, né, porque ele está bastante precário, mas teria que, é o risco que se corre, né, vai tentar arrumar, mas olha o rádio, onde ele está dentro, dá uma peninha dele aí, né, na poeira, um bidrezinho, não tem muita coisa de antigamente ainda, o que é, está chaveado? Não, não, pó pela autência, e um sapato, de não gaveta, aqui tem mais um armário embutido, igual aquele, né, igual aquele, aqui tem, olha só, é um espelho com uma parte de madeira, olha só como é interessante, que bonitinho, aqui não tem tanta coisa antiga, né, mas aqui também, olha, a máquina de cortar cabelo com a caixa, só que ela está quebrada, infelizmente, aqui tem um, é manual, é um esmerilzinho, manual, só que está, como é que ele gastou? Como é que ele gastou desse jeito, né, eu acho que ele ficou parado, e aí eles usaram ele parado, é, é, manualmente, né, como se faz, né, no caso, e aí agora não é mais, não dá para mais, defendi com a câmera, vocês viram, é o Steam, aqui provavelmente também deve ter umas pulvinhas, mas a gente vai pegar alguma, aqui não, eu acho que é nesse quarto aí, é, olha no quarto, né, ó, tem um, um arco de buro aí, né, tem calendário, deixa eu ver se tem, vou colocar o calendário aqui, se eu acho algum, vou ver o baixo aqui, tá quebrado, mas não vamos ajudar mais, dois mil e oito calendário, dois mil e oito, mais calendários por baixo aqui, esse aqui é um de, ah, não consigo ver a data, dois mil e oito também, então provavelmente é o tempo dela abandonada, dois mil e oito também, olha aí, aqui eles fizeram uma garagem do lado, ó o ladrilho, o azulejo, na verdade, é um ladrilho hidráulico, né, é antigo, aquele, que bonitinho ficou onde era o fogão, né, eu já sinto coceira no, no corpo assim, porque, é, só falando em, 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 em piolha e pulga, eu já, parece que a gente já começa a coçar tudo, agora esse, olha esse quarto que parou no tempo, esse quarto parou no tempo, olha só, o roupeiro antiguíssimo, a cama, tá aqui, eles vão, agora por causa das pulgas, eles vão, primeiro, estão vendo um remédio para matar, isso aí, para depois, fazer uma, uma, uma limpa aí, primeiro, eles querem tirar as pulgas daí, mas, olha esse roupeiro, gente, olha só, que coisa linda, né, eu acho bonito, isso aqui é uma preciosidade, que tem aí dentro, que coisa linda, né, aqui tem os, os, as roupas ainda dentro, olha só, e outro dia, a gente estava falando, num grupo, de pessoal que gosta, olha só, as carteiras antigas, as carteiras antigas, legal, bem colorida, bolsa, aqui tem, também tem bolsa dentro, a bolsa não, aqui tem, tem a carteira, esses vídeos, eu não vou ficar, muito tempo aqui, eu estou colocado, no chão aqui, já para, aqui tem uma tampa, olha só, do que que é a tampa, olha aqui, lá tem outro, uma jarra antiga, uma jarra de vidro, com a tampa, lá tem uma, uma lata, olha o outro bule, olha o bule, que lindo, algum bichinho, algum, algum bichinho, está comendo, os ovos das galinhas, gente, porque tem um ovo, quebrado ali, e não faz muito tempo, então, tem alguém, algum, bichinho, aí na volta, está, roubando os ovos, das galinhas, essa aí, achei que estava cheia, mas não está não, é um conjunto de sobremesa, da pepsi, ó, os trapalhões, olha só, uma coleção legal, quem, quem teve isso aqui, nos anos 80, 90, deve ter uma coleçãozinha, por aí, tem preciosidade, sempre, alguma coisinha, que se acha, aqui, eu nem consigo abrir, nem esse, e sabe por que, os ratos estão fazendo ninho, aí dentro, os ratos fizeram, fizeram ninho, ali dentro, aqui é uma pedra, para segurar papel, ali tem um bule, de alumínio, e olha, esse armário aqui, ele não é tão antigo, né, mas também não é novo, não é tão antigo, quanto esse europeu, aqui, vou abrir, aqui, até moeda nova, tem aí, moeda de 10 centavos, quantos reais, quantos reais, será que não tem, por aí, nas gavetas, né, quantos a gente, já achou, em casas abandonadas, que, ah, mas só, são só uns centavinhos, e juntar tudo isso, ah, já tem umas polguinhas, aí, ah, é, com bota, ali em cima, e aqui, vai para essa outra parte, de novo, vai para outra parte, de novo, aqui era uma entrada, para o quarto, tinha uma entrada aqui, né, e tinha uma entrada por lá, o leque foi lá fora, e aqui, o que que tem aqui, ah, moedas de um centavo, ah, o que que eu falei, se eu, acho que se eu juntasse tudo, que tem nas, nas, nas casas, de moeda, que está valendo ainda, acho que já daria, daria, daria uma fortuna, né, de dinheiro, perdido por aí, jogado num canto e no outro, já pensou, é uma, a gente meio que viaja, assim, pensando isso, mas, é, é, é real, né, mas, olha, um sapato guardado lá, e outro aqui, ali tem um corchezinho, com as aranhas, para pendurar as coisas, as roupas, as roupas, é uma praga, está ali, está ali, olhando para dentro, e já fica bravo, se eu falo, ah, e aqui, antes, eu achei que eu tinha pisado, quebrado alguma coisa, mas não era, não, não, não está quebrado, o alemão do menino, cresce o seu celular, eu vou chamar um Uber, eu não vou junto contigo, no carro, está cheio de pulga, e piolho, não, não tem pulga, não, eu não estou sentindo nada, não, não, não tem não, olha o que é isso aqui, olha, não é nada, olha aqui, olha aqui, não viaja, sai daí, cara, olha se não é, vou dar a volta, eu vou chamar um Uber, tu vai junto comigo, eu vou te dar um abraço, vamos dar uma volta, vou te dar um abraço logo, vai dar sim, olha aqui tem os fornos, para secar fumo, eles fazem, eles trabalham, o cultivo aqui na volta, é tabaco, o fumo, é mais ou menos, todo mundo aí, trabalha, olha, olha, os fundos da casa antiga, aqui nem vai dar para entrar, porque tem um implemento na frente, nem dá para entrar na porta aqui, eu queria evitar as pulgas, mas não vai dar, aqui tem uma, uma parte, olha, tem um implemento ali, e está contra a porta, é uma parte que eles abriram, para guardar os implementos agrícolas, tinha um senhor sentado ali, nem sei quem é que era agora, eu acho que é o sogro, é o pai dela? é, ah, tá, eu vi um senhor, você ainda levei um susto, eu falei com os meninos, falei com os meninos, tem um casal, tem outro rapaz lá embaixo, aqueles outros são os filhos dele, sim, são os filhos, mas eu tenho que passar aqui, se não, não sou eu, já está cheio de pulga mesmo, uma mais, uma menos, agora não dá nada, tira essa TV aí, para mim, eu não, eu só quero ver, eu me encher de pulga, cara, vou botar a TV no chão, vou tirar o lastro dessa cama, e agora eu posso passar aqui no meio, meu Deus, aproveita aqui, as pulga caminhando, é, ai, coitado, eu já peguei uma vez pulga, mais uma vez, não vai morrer, então falta super cerveja agora, olha ali, quando a casa nova não tinha, olha, mas eu, olha, na casa nova não tinha, aqui isso era a casa nova agora, bem aqui, onde era potreiro, aqui tem a casa nova, tem um galpão, e olha só, ela era azulzinha, que bonita a casa, bonita essa casa, aqui tem um, aqui tem moeda, mais antiga ainda, tem um, um troféu, troféu, e olha esse aqui que lindo, esse aqui parece ser, parece ser inglês, não tem nada escrito embaixo, de cafezinho ali, tem ali um, isso aqui provavelmente é, ali tem até cartão de banco, olha, olha esse aqui, aqui é, Schmidt, Santa Catarina, Schmidt, Santa Catarina, diz ali, made in Brasil, isso aqui, olha gente, vou mostrar para vocês, isso aqui são, convites para enterro, agora, eu estou sentindo as poucas, hora de ir embora, hora de dar tchau, agora estou sentindo as pulgas subindo, nas pernas, eles são bem fininhos, são bem pequenininhos, tu quase não enxerga, mas, o problema é que, nem com banho, às vezes tu consegue tirar, e lá em casa tem o cara baticeiro, que eu uso para os animais, e toma um banho com aquilo, é, tira e queda, é, mas aquilo é só para animal, mas, não é danado, isso importa, não somos que nem animal, com certeza, olha a porta, a porta está bem inteirinha, ainda, a janela, a outra porta, então, era uma sala grande aqui, né, o quarto, a cozinha lá, tinha um quarto no meio, e aqui tinha mais dois quartos, um com a entrada por de fora, mas agora, que nem aqui, não, é os implementos, tem coisa, será que a cozinha foi para cá, sabe? não, mas ali, tem chaminé ou coisa? não, ali no canto tem o azulejo, que era para o fogão, sim, mas geralmente, as casinhas tinham chaminé, sim, mas lá tem os azulejos, para o fogão, no cantinho, por isso, tem grazão, tem grazão, é, tem grazão, é isso aí, né gente, então, eu acho que é isso aí, né, muito bonita a casa, pessoal, se inscreva no canal, quem não for inscrito, compartilhe com os amigos, e se você não viu ainda, os vídeos do Ronaldo, para entender o que a gente está fazendo, vai lá, dá uma procurada, dois irmãos, que moram sem luz, sem água, aqui em Canadá, sem banheiro, a casa estava muito precária, eu filmei ela antes, como é que ela era, e a gente está ajeitando ela devagarinho, então, se vocês não viram ainda, a gente está fazendo por conta própria, ajudando eles lá, a ter um pouquinho, uma vida um pouquinho melhor, eles não tinham fogão, num frio de zero grau, o fogão não podia usar, porque a fumaça ia para dentro da casa, e daí, a gente conversando um dia, eu tinha pensado nisso já, mas estava sem jeito, de pedir para o Lerth, um dia o Lerth disse, nós tínhamos que ir lá ajudar eles, eu disse, eu estou dentro, aí a gente começou a ajudar, e agora, então, dificulta um pouquinho, está um pouco mais devagar as coisas, né, e daí, daqui a pouco, a gente vai terminar o resto, e mandar um grande abraço para a galera, e eu vou falar o seguinte, para quem não é inscrito, para quem já é inscrito, aí fala para um amigo, parente, que se inscreva, é convido, que para crescer o canal, e nós fizemos força, para agradar, fazer os vídeos cada vez melhor, fiquem todos com Deus, e até o próximo, até, como aqui, eu entrei mesmo, sabendo que tinha pulga, olha ali, tem umas coisinhas aí já, mesmo sabendo que tinha pulga, eu entrei ali, para mostrar para vocês, o armáriozinho no canto, sempre tem alguma coisa interessante, pessoal, então, para hoje é isso, até o próximo vídeo.